Oi, tudo bem? Aqui é Júlio Magal de Júnior do blog duonet.com. Eu quero passar uma dica para você muito importante nesse vídeo, uma dica de produtividade. E o que eu quero falar sobre produtividade com vocês? É o seguinte, o que pode, aliás, o que é um sonho para muita gente, é você se libertar desse sistema que nos aprisiona hoje em dia, casa, escritório, casa, você não tem mais tempo para nada, você passa 10 horas ou mais trabalhando, você está insatisfeito com a sua rotina, você está infeliz. Então, o que você busca? Você busca soluções para isso, alternativas. E uma dessas alternativas é você começar a empreender no seu próprio negócio, mas você precisa fazer isso de maneira inteligente. E eu considero que através da internet é que você vai dar esse passo de maneira inteligente, empreender através da internet. Então, foi isso que eu busquei no início desse ano, início de 2014. Eu realmente estava insatisfeito com a minha rotina, queria algo diferente. Mas o que aconteceu? Eu fiquei perdido no início. Por quê? Porque cá entre nós, eu estive durante 17 anos, exatamente, 17 anos no mundo corporativo, tradicional. Eu não sabia nada do que era trabalhar para mim mesmo, eu não tinha noção de como eu ia gerenciar o meu tempo, como é que eu iria produzir de verdade, porque você acaba entrando numa rotina que você fica perdido. Então, o que acontecia comigo? Num dia, eu produzia bastante coisa, então eu ficava contente, pô, que legal, fiz artigos novos, consegui mais contatos para a minha lista de e-mail, mandei e-mail, consegui gravar um vídeo, pô, bacana, agora a coisa vai decolar. No dia seguinte, eu estava perdido, eu não sabia o que fazer para dar continuidade àquilo. Então, hoje eu quero dar uma dica muito simples para você, para te ajudar nesse problema de produtividade, quando a gente começa a empreender pela internet. Vou apresentar para você, então, uma ferramenta que me ajuda muito e foi realmente um salto de qualidade que eu dei com a minha produtividade, certo? Com a minha rotina como empreendedor e aí os resultados começam a aparecer de verdade. Beleza? Então, vamos até aqui a tela do meu computador que eu quero mostrar para você como é que você vai utilizar essa ferramenta. Legal? Até já, vou mostrar para você. Bom, é isso aí, gente. Estou aqui já na tela do meu computador e já estou na tela também do aplicativo que eu quero apresentar para vocês hoje aqui. O aplicativo é o ToDoist. Então, ele é uma ferramenta online, você pode acessar aqui através do site, como nós vamos fazer agora. E ainda você pode instalar ele no seu smartphone ou no seu iPhone. Então, realmente ajuda muito, certo? É simples. Mas é bom a gente manter as coisas simples para realmente se tornar cada vez mais produtivo. Então, vamos lá? Ele tem, ele é gratuito, certo? Ele tem, lógico, uma versão paga, mas a versão gratuita dele dá para você fazer muita coisa e vai ajudar bastante. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, é lógico, acessar o site. Está aqui, ó. ToDoist.com, certo? E depois que você estiver no site, basta clicar, então, nesse botãozinho vermelho aqui. Comece agora, é gratuito. Vou clicar aqui. Ele vai apresentar uma tela para a gente para poder fazer o registro. Você pode escolher, ou você entra já com a sua conta do Google, né? Se você tiver lá um Gmail e tal, tem a sua conta do Google, clica nesse botão, ou então, cria a sua conta já direto no seu, no aplicativo ToDoist aqui. Eu vou entrar com a minha conta no Google, só clicar aqui no botão. Ele está autenticando. Beleza. Então, ele apresenta essa primeira tela aqui, essa tela de boas-vindas. Dá aqui algumas informações, né? E eu vou clicar aqui em Comece. E aqui já está a tela principal do aplicativo, certo? Eu criei uma conta nova, uma conta zerada aqui, justamente para você ver como vai acontecer aí no seu caso também, beleza? Eu tenho uma outra conta que eu utilizo aqui para gerenciar meus projetos. Mas olha que bacana. E como é que eu recomendo que você utilize esse aplicativo, né? Essa ferramenta aqui. Aqui desse lado, você acompanha os seus projetos, certo? Então, aqui você vai criar os projetos. Você vai adicionar um projeto. Vamos supor que você está envolvido aí. Vamos partir aqui para o marketing digital, né? Então, vamos supor que você vai lançar ali um e-book, né? Que você quer divulgar um e-book sobre emagrecimento. Exemplo simples aqui. Então, o que você precisa fazer? Quais são as etapas que você precisa para divulgar esse e-book? Você quer montar uma lista para divulgar esse e-book? É uma divulgação profissional. Você vai vir aqui, ó. Adicionar tarefa. Beleza? Ou aqui em cima, ou aqui. Está vendo que aqui já está aparecendo o nome do nosso projeto, né? Adicionar tarefa. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Vamos lá. Criar página captura. Sempre, sempre coloque aqui a data que você precisa fazer isso, né? Então, define lá a sua data. Dia 20 de novembro. Beleza. Adicionou tarefa. Ele já abre o campo para a próxima tarefa. Criar lista e-mail art, né? Você vai criar uma lista no seu software de e-mail art. O dia que você vai fazer? Hoje também, por exemplo. No mesmo dia, né? Adicionar nova tarefa. Você vai criar seu e-mail de boas-vindas. É aquele e-mail que a pessoa recebe assim que ela se cadastra na sua lista. Então, também coloca hoje. Legal? E aqui você vai adicionando as suas tarefas. Vamos lá. Criar página de obrigado. Criar o restante da sequência. Pelo menos os dois primeiros e-mails. Criar a campanha. Vamos supor que você vai fazer uma divulgação através do Facebook Ads. Criar campanha no Facebook. E você vai marcando aqui todos os seus compromissos. Todas as suas tarefas relacionadas a esse projeto. Por quê? Eu vou colocar mais uma aqui, por exemplo. Criar campanha Facebook Ads. É um exemplo isso aqui, certo? Só para ilustrar para você como é que funciona. E aí você coloca aqui, ó. Isso eu preciso fazer no dia 21. Nacional de tarefa. Né? O que vai acontecer? No dia 21, na manhã do dia 21, ou do dia que você marcou essa tarefa, você vai receber um e-mail, certo? Já listando as tarefas do dia. Então, você acorda, vai lá, toma o seu café da manhã. Listou seus e-mails? Este aplicativo aqui te mandou já um e-mail com as tarefas do dia, ó. O que você precisa fazer hoje. Isso, sinceramente, faz uma grande diferença no grau de produtividade do seu negócio. E isso aí pode alavancar os seus resultados de uma maneira muito bacana, certo? Então, é essa dica que eu gostaria de deixar para você hoje. Como eu te falei no início, sinceramente, a gente fica um pouco perdido no início, certo? Quando a gente começa a trabalhar por conta própria, principalmente através da internet, né? São muitas distrações que você tem, você tem aquele excesso de informação que a gente sempre fala que é prejudicial, a gente precisa medir tudo isso aí, saber medir. Então, quando você consegue organizar a sua agenda, organizar a sua rotina, você realmente se torna muito mais produtivo. O meu caso foi esse. Eu vinha do mundo corporativo há 17 anos, né? Então, quando eu caí para trabalhar aqui comigo mesmo, né? Como empreendedor digital, né? Que eu me vi sozinho, tive muita dificuldade no início. Então, eu espero que se você estiver encontrando algum tipo de dificuldade nesse sentido, esse vídeo aqui te ajude, esse aplicativo te ajude. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Beleza? Eu gostaria de pedir para você deixar o seu comentário aqui, claro, me contando o que você achou dessa dica. Se você já utiliza alguma maneira, algum método para aumentar a sua produtividade, compartilhe aqui com a gente também, vai ser muito bacana. E claro, não deixa de assinar o canal, porque assim você vai receber o comunicado sempre que houver um novo vídeo disponível. Beleza? Grande abraço para você, obrigado por ter assistido e até a próxima. Tchau.